Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando para o canal 16 aqui na cidade de Linhares, o canal 45 lá para a região noroeste, não é? E a grande vitória no canal 20. Gente, vou mostrar um vídeo que chegou para mim agora há pouco da grande vitória. Gente, que chuva foi essa, hein? A chuva foi, ó, bombando. Mas, produção, sejam todos bem-vindos também. Nós estamos ao vivo no Facebook? Estamos ao vivo no Facebook e então estamos. Gente, nos acompanhe nas redes sociais. É muito importante o Estado inteiro nos ver aqui nesse canal 16, no canal 45, no canal 20 e em todas as redes sociais, principalmente o Facebook. Obrigado pelo carinho de vocês. Mostra lá um pouco do que foi o temporal da grande vitória. Primeiro eu quero chamar imagem de dentro de um shopping da grande vitória. Foi Vila Velha, não é? Se eu não estou enganado, foi Vila Velha. Um shopping. Dá só uma olhada nesse shopping aí, ó. Embaixo tem uma galera se escondendo da chuva. Você vai ver uns raios aí. Foram 180 raios. Olha isso, rapaz. Em uma hora. E vai vendo. Vai vendo aí, ó. O teto. O teto tem um vazamento aí perigoso, ó. Tem uma goteira lá no fundo. A imagem vai chegar um pouco para cá e você... Olha isso aí, ó. Já dá para perceber que isso pode desabar, não é? Dá para perceber que isso... Olha o que que acontece dentro de um shopping de Vila Velha. Um de nossos telespectadores lá da grande vitória fez questão de mandar para a gente. E olha a correria, ó. Quem estava se escondendo da chuva foi para a chuva. É claro. Depois dessa, vai que desaba o resto. Chuva na grande vitória. Eu ainda não sei quantos milímetros, mas foi uma chuva considerável. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou mostrar o Ciodes. Dentro do Ciodes. Deu uma goteira lá. Uns raios, uns trovões que acabaram colocando medo também. Muitos policiais, ó, saíram correndo. É assim que nós começamos. Muitas informações vão passar por aqui. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E eu não quero botar terror não, mas tem previsão de chuva ainda hoje para o estado do Espírito Santo e para a região norte, onde está fazendo um calorão danado. Coloca de novo esse vídeo, mas agora eu quero com áudio. As pessoas gritando ali, um vai daqui, outro vai dali, corre de lá e de cá. Um temporal gigantesco. Ontem, na grande vitória, assustou moradores e quem estava dentro desse shopping aqui, ó. Coloca aí, põe no ar. Coloca aí, põe no ar. Coloca aí, põe no ar. Mas, gente, tem um rapaz no canto ali, eu não sei se a gente consegue mostrar na hora que cai. Cai exatamente, quase, quase acontece uma tragédia dentro do shopping de Vila Velha. Foi um negócio realmente estarrecedor de se ver, mas ninguém se feriu. A imagem mostra claramente, olha isso aí, olha lá, olha, tem gente muito próxima de onde cai essa estrutura, esse pedaço do teto. É gesso, não é? Rapaz, impressionante, impressionante. Agora, tem mais. Me mandaram um vídeo do Ciodes. O pessoal estava trabalhando, tranquilo. Pode colocar sem áudio. Lá no Ciodes. Ciodes que tem sede também na grande vitória, não é? Mas olha isso aí, ó. Uma goteira, um negócio desceu aí, meu amigo. Que dentro do Ciodes tiveram que dar uma paradinha no trabalho, exatamente para esperar a chuva passar. O corpo de bombeiro já estava até no local, já estava no local. Não é um prédiozinho muito novinho, mas a coisa aconteceu. E claro que ninguém vai esperar que o pior aconteça, né? Aí tira computador, vai salvando o que pode. A chuva da grande vitória ontem também assustou o Ciodes. Repito, hein? Há previsão de mais chuva aqui para o estado do Espírito Santo. A própria Defesa Civil já disse que não houve feridos nessa chuva. Mas assustou. Isso é fato. Assustou. Pode voltar aqui. Quem estava assustando também era uma assaltante que andava pelo centro da cidade. Esperava funcionários chegarem bem cedo para trabalhar e faziam vítimas. Levavam celulares, carteira, com dinheiro e diversos objetos. Só que um dia é da caça, o outro é do caçador. Imaginem, o assaltante foi preso hoje de manhã e eu tenho informações. Põe no ar. Nas ruas do centro de Linhares, ocorrências de assaltos contra pessoas e comércio têm sido corriqueiras. Volta e meia, tem comerciante relatando a ação de ladrões que agem à luz do dia sem nenhum temor. Pessoas que andam pelas avenidas também têm sido vítimas dos ladrões. Mas como dizem por aí, um dia é da caça e o outro é do caçador. Venâncio da Vitória Laudêncio, 18 anos. Fez hoje mais uma vítima de assaltos, mas foi preso. É um indivíduo já procurado pela polícia militar por praticar vários roubos a pessoas em via pública, principalmente no centro de Linhares. E na data de hoje, posteriormente praticar um roubo a uma mulher em via pública no centro de Linhares, nós conseguimos fazer a detenção desse indivíduo. A PM afirmou que o jovem já tinha passagens pela polícia e vinha praticando assaltos contra moradores, principalmente na região do centro da cidade. Existem várias passagens dele no nosso sistema. O indivíduo tem 18 anos, é o Venâncio. É um indivíduo conhecido da polícia pela prática de pequenos roubos, furtos, estabelecimentos comerciais da região do centro, Araçá. Na região, inclusive, do BNH, ele praticou alguns furtos e alguns roubos naquela localidade. A prisão de Venâncio foi uma resposta da polícia no momento onde a população cobrava ações contra assaltantes em Linhares. Sem uma tranquilidade, a gente quer falar para os comerciantes do centro de Linhares e da nossa região aqui do 12º Batalhão, que a polícia militar tem trabalhado intensificamente, principalmente nesse tipo de delito, para dar uma melhor tranquilidade para esses comerciantes a praticarem o seu labor, o seu dia a dia, o seu comércio nessas regiões. As abordagens estão sendo intensificadas, principalmente no início dessa semana, que nós recebemos já agora os alunos do curso de habilitação de sargento que formaram. São mais 13 policiais na nossa região. Estão fazendo um trabalho nessa semana e na semana que vem de abordagens, blitz de trânsito, exatamente para isso, para coibir furtos e roubos a pessoas em via pública. Muito bem, dia da caça, volta do caçador. Tomara que mude, 18 anos, está muito novo, arrumar um trabalho, é isso aí, é dar a volta por cima, né? A gente fica tossendo. Mas agora vai ter que responder. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer informações sobre o Dia Internacional da Mulher na Polícia Militar. Tem um vídeo aí que eu vou mostrar, né? Daqui a pouco eu vou mostrar. Dia Internacional... Essa semana? Me lembra aí que dia que... Ah, dia 8. Foi mal. Daqui a pouco eu vou trazer informações. Dia Internacional da Mulher. Tem policial militar feminina. É policial militar feminina ou policial militar feminino? Ah, feminina. É isso que eu devo dizer, né? Então, vamos falar sobre policiais militares que atuam no 12º Batalhão. Daqui a pouco eu vou falar disso no Ronda. Vamos consertar uma coisa que eu falei aqui. Eu perguntei, como é que chama a policial militar feminino ou policial militar feminino? Como é que chama esse negócio? Policial militar não tem um artigo... Não é direto, não é? Não tem gênero definido diretamente. Então, é o policial militar feminino. É assim que a gente deve chamar. Porque ficaria meio complicado, por exemplo, dentro da polícia militar, a gente chamar o cabo e chamar a caba. Não, não vai dar, né? Então, é a cabo fulano. É mais ou menos por aí. Então, a gente vai chamar daqui a pouco. Por que eu estou falando disso? Nesta semana, nós vamos focar as mulheres que trabalham na polícia militar. Inclusive, tem um vídeo, com a exclusividade, eu vou trazê-lo aqui no programa Ronda, que fala sobre as mulheres. Homenagem às mulheres que trabalham na polícia militar. Eu já tenho aí? Põe no ar! No dia 9 de agosto do ano de 1983, marca a história da mulher na polícia militar do estado de Peribição. Foi nesta data que ingressaram as primeiras mulheres na instituição, com o primeiro curso de formação de sargentos femininos. Ao longo desses 34 anos, conquistamos nosso espaço no ambiente militar. Hoje, centenas de mulheres fazem parte desta amada instituição, atuando com muita dedicação em todos os setores da polícia militar. Desta forma, em nome da polícia militar do estado do Espírito Santo, venho parabenizar todas as mulheres, não pela data de 8 de março, mas por ser o que é, raiz da sensibilidade, guerreira e essência da vida humana. Pois é, eu acompanho a polícia militar há muito tempo, e acompanho as mulheres na polícia militar. E elas têm trabalhos fantásticos, trabalhos fantásticos. Parabéns a todas as mulheres. Daqui a pouco eu vou receber uma aqui do meu lado, nos estúdios, e aí a gente vai conversar com ela. Vamos falar da 259? Será que já tem um pareciga funcionando lá na 259? Eu quero saber dos detalhes. Põe no ar! Após quase um mês de interdição, devido ao deslizamento de pedras, a BR-259, no quilômetro 79, foi liberada. O trecho liga o município de Baixo Guandu, a Colatina, e desde a última sexta-feira, veículos pequenos estão autorizados a passar no esquema de pareciga. Para a gente foi bom, mas o ruim é o seu aluno. Tem um monte de gente aí para trás, que tem que passar, tem que pegar estrada de chão. Tem gente que acorda de madrugada. Somente automóveis de pequeno porte estavam autorizados a passar. Mas após um protesto realizado nesta manhã, veículos que pesam até 10 toneladas poderão trafegar pelo local. Na manhã desta segunda-feira, por volta das 6 horas, pais e alunos do IFES Campos Itapina, que utilizam esta rota para chegar até a instituição, organizaram uma manifestação bloqueando a BR. Após acordo com representantes do DENIT, que estavam aqui no local, eles liberaram a pista por volta das 9 horas da manhã. Duas balanças foram instaladas no local. Os veículos maiores serão pesados. Aqueles com peso de até 10 toneladas serão liberados. Caso contrário, terão que dar meia volta e retornar de onde vieram. Apesar da via liberada, muita gente ainda está insatisfeita. Péssima, porque o tanto que nós ficamos sem condição de passar, a situação de ter meu carro de passar pela estrada lá é horrível. É um caos, né? Isso aí é o seguinte, já podia ter previsto isso aí há muito tempo. Porque toda vez que chove, corre risco de correr pedra, de deslizar a pedra. Então isso aí tem muito tempo que está acontecendo isso aí. Já podia ter resolvido há muito tempo. Está certo que é uma obra muito grande. Agora vamos ver que se resolve, né? As obras no trecho continuam. E ainda não há previsão para que a pista seja totalmente liberada. É totalmente liberada, ainda não tem previsão. Mas o grande detalhe é que já ajuda muito. Está num pare e siga. Eu acho que já vai ajudar bastante. Leste de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo a agradecem. Gente, coloca de novo imagem do assaltante que acabou sendo preso, foi preso hoje de manhã, numa abordagem da polícia militar. Hoje esse assaltante cometeu um assalto lá no centro da cidade. A polícia agiu rapidamente e já deu uma resposta para a comunidade. Chegou para mim agora a informação de que, dando conta de que vítimas deste assaltante apareceram na delegacia para dar depoimento. Já tem um depoimento tomado, inclusive, relatando a ação dele. Tem imagem? Se tiver imagem, eu gostaria de colocar. Foi uma operação de hoje de manhã. Aliás, operação não. Uma abordagem feita hoje pela manhã da polícia militar. E uma resposta quando muitas pessoas cobram da polícia, né? Cobram da polícia. Poxa vida! São muitos assaltos que acontecem no centro. E a polícia não faz nada? Faz, sim, quando ela recebe boas informações e está aí o resultado. Isso aí foi levado para a delegacia hoje, né? Foi levado hoje e já tem passagens pela polícia. Estava cometendo assaltos no centro da cidade. Daqui a pouco entrevista aqui nos estúdios. Vou entrevistar uma mulher da polícia militar. Eu volto já. Então, como eu prometi, nós vamos conversar com uma mulher da polícia militar. Mostrei um vídeo muito legal sobre o 12º Batalhão e as mulheres que atuam no 12º Batalhão. E aparece, inclusive, a nossa Miriam, que vai conversar comigo. Antes, porém, retoma lá a imagem do vídeo para mim. Eu quero conversar com as mulheres da polícia militar. Aliás, eu já quero elogiar quem fez essa tomada aí, ó. Linha verde, cartão postal de Linhares. Uma maravilha! Que que é isso, gente? Quem está fora da cidade, que está nos vendo aí em outros estados e até em outros países, está com uma saudade tremenda. E aí vai aparecer ali a nossa Miriam, que está aqui no estúdio. Enquanto ela aparece, ela conversa comigo aqui também. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Programa Ronda. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu quero que você me diga o seguinte. Muita gente tem curiosidade de saber o que faz, de fato, uma mulher na polícia. Olha só o front aí, ó. Vocês estão pensando que o negócio é facinho, facinho? Arma na mão e a mulherada vai para as operações. Olha isso aí de novo, ó. Tem gente que acha que o negócio é tão meigo que isso não existe. Na verdade, existe sim, não é, Miriam? Bom, atualmente, a mulher, ela atua em todos os setores da Polícia Militar. Em várias áreas, desde o rádio, o patrulhamento, na viatura, no serviço do 9-0. Também na área da saúde, tem o hospital militar. Tem a mulher piloto no Nota Air. Ah, também tem mulher piloto? Nós temos sim. É um oficial que atua no Nota Air. E também nós temos em vários setores, né? O papel da mulher é muito importante porque dá esse cenário que é novo da mulher na sociedade. Que a mulher pode, né? Isso. O cenário é exatamente esse. A mulher pode. Antigamente, a gente não falava de mulher na Polícia Militar. Era mais difícil. Agora não. A gente está vendo que a mulher tem capacidade, jeito para coisa e ela acaba fazendo a diferença. Eu penso assim, não sei se a cabo Miriam pensa dessa forma. Sim. O ingresso da mulher foi no ano de 1983, a partir de um decreto, em 6 de maio. Anos depois, né? Isso. Foi em 33? Temos 34 anos de atuação. Em 9 de agosto, teve a primeira turma de sargentos femininos. A partir daí, foi só um pontapé. Hoje a mulher, a cada concurso é aberto, né? De ingresso. Eu atuo há 9 anos na Polícia Militar. Já tem 9 anos? Já tem 9 anos. Olha isso. Desde 11 de setembro de 2009. Muito bem. E viveu um monte de experiência, eu acredito, né? Já viveu um montão de experiências ali. Hoje está trabalhando mais, a senhora está trabalhando mais na comunicação, né? Está ligada mais à comunicação. Mas já viveu muitas experiências, assim como todas as mulheres viveram experiências. Aí a pergunta que não quer se calar é que muitas mulheres estão te olhando ali, estão vendo. Poxa vida, eu queria colocar uma farda dessa. Eu queria partir para o fronte também. A senhora recomenda para elas? Sim, recomendo. O ingresso da mulher na Polícia Militar através de concurso público. São várias etapas. A primeira etapa é a prova escrita, né? Passando na prova escrita, temos o teste físico, temos o teste de saúde. O teste físico é o mesmo teste dos homens? Conta aí. Ou dá uma aliviadinha? Ah, não, é mulher, dá uma aliviada. Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, proporcional, claro, né? Enquanto, por exemplo, do homem, ele corre 3,200, a mulher 2,800. Então, são... depende da banca, na verdade. No meu caso, minha banca foi pela CESP. Foram dois dias de teste e o teste foi eliminatório classificatório. Muito bem. Então, assim, eu falo para todas as pessoas que... mulheres que querem ingressar na Polícia Militar, tem o desejo, é só estudar muito, ter dedicação e ainda por cima, é preparatório para teste físico, né? Que é bastante importante também. E colocar na cabeça que podem, né? Porque 83 foi o ingresso das mulheres na Polícia Militar há 34 anos, mas a Polícia Militar é uma instituição com 182 anos, se não estou enganado, Então, olha só como demorou. Essa inserção demorou, né? Mas hoje nós temos. Cabo Miriam, parabéns. Feliz dia das mulheres antecipado aqui do programa Ronda. Eu vou estar cobrindo um evento que vai acontecer lá na Polícia Militar nessa semana, né? Fala um pouquinho disso aí. Isso. Nós vamos ter um evento para a mulher policial. Também estão convidadas também as bombeiros militares. E a também representante da guarda também, né? E nesse dia vai ser voltado para a mulher da área de segurança pública. Vai ser, vamos ter uma palestra com o Instituto Máximus. E também, antes já, gostaria de parabenizar também a todas as mulheres, principalmente as várias fatuações, né? São mulheres que estão em todas as áreas, desde a área de saúde, desde a área de segurança pública. E desde já, aquelas mulheres que tiverem interesse de entrar na polícia, estudem, se preparem, porque é capaz. Muito bem. Obrigado por ter vindo. Gente, olha, fantástico falar da mulher aqui no programa Ronda da Cidade. Nessa semana nós vamos falar mais sobre as mulheres na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Nós vamos falar sobre mulheres aqui no programa. Ronda fica por aqui. Obrigadão pela sua audiência. Voltaremos amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.